Faz eu gravar uma ideia de sampa na voz Faz um glissando aqui Essa frase aqui né Aí tranquilo aqui Aí aqui vem virar um baiãozinho Ah entra no swing né Aí o resto é frase crescente mesmo Vem virar uma despedida Vem tranquilo Marcação dessas Solo né É o final, né? Aí você fica à vontade, mano. Fiz só as principais mesmas.